Na tua caminhada, não compre guerras, não compre guerras sem necessidade, mas tenha muita atenção, aquelas pessoas que querem fazer guerra contigo. Há umas que você tem que ignorar, sabe aquelas pessoas que querem inventar uma guerra contigo porque se inspiram em ti, porque gostavam de estar no seu lugar, então elas vivem a vida delas a tentar picar-te, a tentar incomodar-te, a tentar visar o teu nome. Porque elas não conseguem ser igual a você, então com essas não se preocupe, porque o destino destas é uma questão de tempo, são moscas, sabe, incomodam mas não matam. Tem aquelas outras pessoas que fazem guerra contigo porque não vão com a tua cara, você não tem nada a ver com elas, não está no caminho delas, não está na vida delas, não está no interesse delas, mas elas simplesmente olham para ti e não gostam de ti, não vão com a tua cara. E se você perguntar a elas, mas por que você não gosta, por que você faz guerra para aquela pessoa? Nem ela sabe explicar porquê. Essas são almas doentias, pessoas doentes de coração, porque são pessoas com coração amargo, então esse é um problema delas, não perca teu tempo em reagir em guerra com essas pessoas, porque são pessoas que dentro delas, elas estão em conflito com elas mesmas, nem elas mesmas sabem muitas vezes porquê que te perseguem, porquê que lutam contra ti. Agora, existem aquelas pessoas que querem te neutralizar, conhecem os teus pontos fortes, conhecem os teus pontos fracos, conhecem o teu potencial, sabem até onde você pode chegar, e elas querem te neutralizar, porque elas não querem que você alcance o teu sonho, alcance o teu destino, para estas pessoas meu amigo, levante a cabeça, tenha garra, tenha força, não fuja, não desista, não desanime, arme-se, porque você precisa lutar, você precisa fazer com que estas pessoas não te anulem, e a serem ter que ser anuladas, que sejam elas, porque você está a lutar sem passar por cima de ninguém, você está a fazer o teu caminho, mas elas querem te anular, querem te neutralizar, com estas, trave, uma guerra de honra, uma guerra com determinação, porque você merece ser um vencedor, e ninguém pode passar pelo teu caminho, quando você está a fazer o teu caminho honesto, para ser um vencedor, seja forte, seja firme, seja corajoso, e acima de tudo meu amigo, seja um guerreiro vencedor, porque você merece.